Senhor, veja o tamanho do Senhor. Deus te poderá, aleluia. Grande Espírito, Senhor, aleluia. Deus te poderá, grande Espírito, Senhor, aleluia. Esse ano estava muito mal. Glória, Senhor, aleluia. Esse ano estava mal. Deus te poderá acontecer a qualquer momento. E Ele ia começar a fazer a remonteá-los. Deus está tirando uma opressão, Jesus está tirando uma opressão. Glória a Deus. Como eu falei hoje à tarde na igreja, Espírito de enfermidade que o diabo colocou, Satanás colocou naquela mulher que quer dava curvada. Aleluia. É o Espírito. Satanás colocou na enfermidade. Às vezes nós não sabemos o que temos. Satanás lançar para ver o crente ou qualquer ser humano. Porque o diabo não tem raiva, não é só de crente. O diabo tem raiva do ser humano. Aleluia. Eu vou te dar uma opressão. Em nome de Jesus. Desmancha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja desmanchado. Como é o nome desse poço? Valmir. Valmir. Vão vir Vão vir Deus, aleluia 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 Vão vir Senhor Aleluia Faz a alma tua na vida dele Em nome de Jesus Traga a existência que não existe na cruz do Senhor Faz salvo grande e agora se dá a cabeça para todos os pés Vão vir Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja me perto agora por completo Em nome de Jesus Seja guarda Guarda Levante ele em nome de Jesus Vão vir Levante ele em nome de Jesus Amém Vão vir